Vem cá meu parceiro, você já viu uma xereca malhando Bora ver junto meu pai, vem comigo vai Ó o pai que parada 5 contrações rápidas 2, 3, 4, 5 Bora lá 50%, 100%, 150 Mais bonito 50, 100 Pega a visão da série que ela tá fazendo, presta atenção viu 50, 100, 150 50, 100, 150 50, 100, 150 Tá aprendendo? Você tá aprendendo? Tá prestando atenção na série rapaz? 1, 2, 3, 4, 5 100 Isso voltou Bora 1, 2, 3, 4, 5 100, 1, 2, 3, 4, 5 Muito bem, bora lá Meu parceiro eu vou lhe falar uma parada Depois do treinamento desse aí Esse bonde aí do citrate Do tadalafila puro Não aguento uma xereca dessa aí não Você é maluco? A xereca pega 50 do supino inclinado Não aguento uma xereca da cabeça